Like, se inscreve no canal e se inscreva no canal. Se embora, mudou. Já que eu já vi a do Kashimo e saiu uma musiquinha nova dele aqui, mano, vamos ouvir a musiquinha da casa, da ST James, mano. Espírito de luta. Muito foda, filho. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. A do Kashimo foi muito foda, mano. Não me decepcione. Tá em 1080? Tá em 1080. Beijo. Eu gosto da casa, mano. Muito foda. Lutata, filho. Lutata. Ah, geralmente é bom demônio. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tome, tome, hey, hey, yeah O quão vazias são minhas promessas Se eu nem conseguir as salvar Você fez o bastante, então já basta A coisa pode descansar Mas eu vivi sabendo Humanos nunca vão superar o início Envelhece a pereza Até que a morte alcança a ti No de um caçado, nunca caça Quero emoção na batalha E se eu reduzo a nada A nada, a nada Sua conta para o norte Eu me confundi e queria dizer que para a sua vida É muito bom, é muito bom É só o começo, mas sabe que aqui é o fim pra vocês Você tá sem sorte a encarar Lua superior à casa 10 Que cara bom, mano Que cara bom Puta que pariu, mano É aquela, serve pra relembrar, né, mano Porque Kimetsune é um bagulho que eu só vi, tá ligado O anime, ou melhor, tô vendo o animezinho, né, mano Então esses lances do manga eu ainda não vi E spoilerzinho É sempre bom relembrar o spoiler, tá ligado É sempre bom Eu tinha até me esquecido Você tem ideia que o Tomioka aparece pra ajudar o Tanjiro contra a casa Eu achei que ia ser o X1zão Franco, tá ligado E aí o Tanjiro ia, tá ligado, decapitar ele Brutal, mano Tava o Tomioka lá, mano Injusto o meu mano na casa, mano Injusto Mano, tanto de gente que deve odiar o Acasa por ele ter matado o Pilar do Fogo Não é brincadeira não, tá, mano Brutal Meu povo Presta aqui, mano Eu vou dar um 8, mano Justo, justo, justo Até a próxima, meus nobres Tchau, tchau, véi Tchau, tchau